18 de julho é a data que abre a janela de transferências e se depender de Paulo Souza, o treinador já sabe exatamente o perfil que ele quer, que são os jogadores mais jovens, era isso que a gente queria falar com vocês. E essa reformulação do Paulo Souza, ela está dando o que falar no Ninho Urubu, né? Porque é óbvio que ela não agrada a gregos e troianos. E quando o Paulo Souza chega ao Flamengo e colocam ele, desculpa o termo, com a bunda na janela, para ele fazer a reformulação, que não deveria ser ele que tinha que fazer, né? E aí ele começa a fazer, isso gera uma animosidade, isso gera uma animosidade. E o Paulo Souza hoje, né, sofre muita pressão. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca vi um técnico sofrer tanta pressão e permanecer no Flamengo. E ele conseguiu fazer isso. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, de todo o coração, tá? O Jorge Jesus está indo para o Fenerbahçe, já fechou com o Fenerbahçe. Se a diretoria do Flamengo, agora que o Jesus fechou com o Fenerbahçe, mandar o Paulo Souza embora, é sacanagem, é brincadeira. Agora que segurou o cara, que deixou o Jesus fechar com o Fenerbahçe, não precisa trazer mais ninguém, não. Para trazer Cuca, trazer Dorival Júnior, o que for, não. Não precisa trazer. Ou trazer um técnico de fora, que ainda vai ter que se adaptar e a gente vai perder o ano. Que não é todo técnico que vai ser como o Jesus, que chegou aqui e resolveu. Teve uma eliminação, perdi o primeiro jogo das oitavas da Libertadores, mas conseguiu resolver. Então, não adianta. Agora vai para o Paulo Souza mesmo. Beleza. Alô, seus jogadores, vamos entregar para o cara também. Jogador do Flamengo tem que estar em campo lá e fazer de tudo para entregar a vitória para o técnico. Jogar pelo cara. Independente de qualquer coisa. Ah, mas o paparazzo está mexendo mal, o cara ainda não conseguiu realizar um bom trabalho no Flamengo. Tem que ver parte física também, que já parece que está melhorando um pouco. Segundo tempo, os jogadores estavam morrendo. Então, tem muita coisa para ajeitar. Mas agora a gente vai com o Paulo Souza mesmo. Agora a gente vai com o Paulo Souza. Inclusive, né gente, diga-se de passagem, a Raíssa Simplício publicou a nossa foto, ainda agora, do Paulo Souza reunido com o Bruno Spindle, no hotel em Copacabana. E ela falou o seguinte, não à toa temos visto e ouvido o Paulo Souza falar mais vezes sobre o Bruno Spindle. O técnico tem mais proximidade com o diretor de futebol. Paulo conversa muito com o Fabinho Soldado, Juan e Spindle. Nessa ordem, o Braz é menos presente neste contato diário. Ele também já mudou aquele esquema dos três zagueiros, né? As coisas... A tendência é melhorar. A tendência é melhorar. Mas não vamos tirar o peso de cima dos jogadores também. Não, que eles têm que jogar bola também. E da diretoria principalmente. Né? Da diretoria principalmente. É isso. Então, a Raíssa falou isso. Que hoje ele está muito mais próximo do Bruno Spindle, do Juan e do Fabinho do que do Marcos Braz.